Olá amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 26 de junho de 2020, sexta-feira, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. O evangelho que iremos refletir está em Mateus no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a santa palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queremos, neste momento, Senhor, manifestar a ti toda gratidão. Ó Deus, queremos te agradecer pelo teu infinito amor, bondade e misericórdia por proporcionar para nós mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Ó Deus, te agradecemos pelo nosso trabalho, pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que, de forma direta ou indireta, contribuem, Senhor, para que esse projeto de evangelização, evangelizar nossa missão, alcance o maior número de pessoas possíveis. Ó Deus, te agradecemos por todos aqueles que fazem parte desse projeto, pela vida da Ione, ela que é a idealizadora desse projeto. Ó Deus, que tu possa abençoar a vida dela. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã que, neste momento, entra conosco em oração. E te agradeço, Senhor, te agradeço, porque mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa fragilidade, o Senhor sempre estende as mãos para nós. Obrigado por nos acolher de volta, Senhor, no teu reino. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecimento nenhum, mesmo sem merecer nada, o Senhor nos ama, sim, nós não somos merecedores, mas o teu amor, Senhor, é muito maior do que o nosso merecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor, por imenso amor a ponto de entregar a tua vida por nós. Muito obrigado, Senhor. E pedimos, nesse momento, o poder, a graça e a efusão do teu Santo Espírito, para que ele possa nos iluminar, nos dar direção e nos conduzir. E nos conduzindo, sejamos fiéis e obedientes à tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca na cena onde está Jesus e o leproso. Aquele leproso, ele vai aproximar-se de Jesus e, primeiramente, ele vai se ajoelhar. Ele não pede a cura, ele se ajoelha. Ajoelhar-se diante do Senhor é reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua realeza e a sua grandeza. Aquele homem estava cometido de uma enfermidade, mas o primeiro gesto não foi pedir a sua cura. O primeiro gesto foi de ajoelhar, reconhecer que Deus é Deus, reconhecer o poder de Jesus Cristo e, daí, então, ele vai dizer se tu queres. Ou seja, mesmo ele sabendo da necessidade que ele tinha de ser curado, mesmo ele querendo a sua cura, ele vai dizer para Jesus, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Jesus toca naquele homem e diz, eu quero ser curado. Ou seja, Jesus tem o poder de nos curar das nossas lepras. Talvez você que esteja me acompanhando agora esteja também enfermo. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a sua lepra, mas assim como aquele leproso se colocou e se prostrou diante de Jesus, e Jesus com poder tocou na sua alma, tocou na sua enfermidade, nesse momento ele também tem poder de tocar na sua alma, tocar na sua enfermidade, tocar na sua lepra, porque ele é poderoso. Às vezes nós não aproximamos do Senhor, às vezes nós não temos a fé que esse leproso teve, mas é necessário, irmão ou irmã, através do evangelho de hoje, compreender que o único que pode tocar a nossa ferida, o único que pode tocar a nossa enfermidade, por mais que seja impossível para nós, por mais que talvez tivemos um diagnóstico contrário, onde os médicos disseram que não tem mais jeito, Jesus pode, Jesus tem poder, ele tocou naquele homem, ele toca em você também, ele toca em mim, ele toca nas nossas lepras, eu não sei qual é a sua lepra, mas eu sei que o Senhor, ele tem o poder de tocar em você nesse momento, te curar e te restaurar, eu te peço Senhor, que nesse momento tu possa ir tocando agora em cada pessoa que nos acompanha nesse Brasil, aquelas pessoas que nos acompanham fora do Brasil, que estão nos acompanhando agora pelas rádios, pelos meios de comunicação e que se encontram enfermas Senhor, pessoas acometidas de enfermidades graves, você que nos acompanha aqui e que há muito tempo tem uma enfermidade escondida, o Senhor ele tem poder agora de tocar nessa sua enfermidade, seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, eu te peço Senhor nesse momento que tu possa estar tocando agora com teu poder, com a tua mão poderosa enxagada, nas enfermidades que nós temos Senhor, tanto no corpo como na alma, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas feridas, o Senhor sabe das nossas enfermidades, por isso nesse momento Senhor, independente de qual seja a enfermidade desse irmão, dessa irmã, onde quer que ele se encontra, onde quer que ele esteja agora, eu te peço Senhor, toca com teu poder, o Senhor tem o poder de transformar vidas, assim como o Senhor transformou a vida desse leproso, assim como o Senhor tocou nessa enfermidade, ele ficou curado, eu te peço agora Senhor, toca nessa enfermidade desse irmão, dessa irmã, ainda que os médicos já disseram que não tem mais jeito, pessoas que foram desenganadas pelos médicos e que nos acompanham agora, nos ouvem agora, Senhor toca, toca com a tua mão poderosa, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, a tua palavra é uma palavra poderosa, a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o Senhor não mudou, o Senhor continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, então nesse momento, pelo poder do nome de Jesus, eu te peço Pai, toca, toca nas nossas enfermidades, toca nas nossas doenças físicas e espirituais, com a tua mão poderosa, trazendo toda cura, toda libertação e toda restauração, é o que nós pedimos Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo e pela poderosa intercessão da Virgem Imaculada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.